Boa noite, aqui é o Machini, sambista, vou pedir uma coisa às autoridades, Presidente da República, Governador, Prefeito, por favor, se vocês querem que todos ficam em casa e não ficam em aglomeração, fazem um decreto, aproveitem que está entrando a Semana Santa, para o Rio, 15 dias, aí vocês vão ter a quarentena, porque os empresários diminuíram o ônibus, diminuíram o barco, diminuíram o trem, então quem sai de casa para trabalhar, simplesmente pega o trem cheio, ônibus cheio, o BRT cheio, porque os empresários diminuíram. E outra coisa, o camelô tem família, o pedreiro tem família, a diarista tem família, os serviços gerais tem família, gente. Como é que eles vão pagar as contas se eles não forem trabalhar, hein? Os empresários fazem compra de seis meses, e o pobre, o diarista, está comendo como? As compras estão se acabando, no mercado, vai lá, tudo aumentou, não tem fiscal, para poder fiscalizar o aumento das mercadorias. Então, para o Rio de Janeiro, aí vocês conseguem a quarentena. Está muito difícil a gente pobre viver, muito difícil.